Obrigada doutora Daniela, passaremos ao próximo palestrante para proferir a palestra sobre os anunciados do CNJ e a construção da hermenêutica do direito à saúde, convidamos o procurador do município de São Paulo, doutor Fábio Soltano. Doutor Fábio é professor dos cursos de pós-graduação da PUC de São Paulo e da Escola Paulista de Direito, da EPD, e doutorando em Direito Administrativo pela PUC de São Paulo, pós-graduado em tutela jurisdicional de direitos fundamentais pela Universidade de Pisa, Itália. Doutor Fábio está com a palavra, são 25 minutos de palestra, nos últimos cinco minutos e eu o avisarei. Boa palestra. Muito obrigado, eu gostaria de primeiramente dar bom dia a todos e todas, parabenizar pela belíssima organização desse evento, que é um evento realmente que não é nada fácil, você conciliar a agenda das cinco maiores instituições da Administração da Justiça do Estado São Paulo. A gente sabe muito bem o ar do trabalho que cada um dos diretores das escolas, das instituições tiveram e eu queria parabenizar a todos na pessoa do competentíssimo e querido Roberto Angotti, que é o procurador-chefe do SEJU da PGM e toda a sua equipe, né? A gente sabe que por mais que o Roberto seja uma máquina de trabalho, ninguém faz nada sozinho, né? Todo mundo ali, a Letícia e tudo mais, foram muito atenciosos e cuidadosos com esse evento. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui, principalmente o pessoal de intérprete de Libras, porque a gente sabe que a saúde, ela tem um conceito amplo, né? Como prevê o artigo terceiro parágrafo único da Lei Orgânica do SUS, que não é só a parte medicamentosa ou hospitalar, né? Ela trata também do bem-estar físico e mental das pessoas, então a inclusão de todos é a atuação fundamental no evento que trata de saúde. Eu quero também agradecer em especial a doutora Fabiana Macedo, que é a procuradora-chefe da minha unidade, que sem a confiança dela, sem a indicação dela, não seria possível eu estar aqui nesse evento compartilhando essas ideias. Quero agradecer também a toda a Secretaria Municipal de Saúde, pelos dados técnicos que eu vou informar aqui, em especial a Beatriz Sobreira, que é assessora da Secretaria Municipal de Saúde, inclusive pela sugestão do tema, partiu dela, não partiu de mim, e eu acolhi imediatamente, falei, olha, realmente nós precisamos consolidar essas ideias, eu acho que a gente precisa, como foi dito muito bem pela doutora Daniela, esse tema não é recente, a gente não está falando de nada inovador, mas nós precisamos consolidar algumas ideias para que, de uma vez por todas, nós não tenhamos mais certas situações, porque isso, como disse muito bem na fala de abertura, né, isso é uma... a preocupação com a saúde não é um privilégio de nenhuma instituição isoladamente, né, mas sim a preocupação de todas as instituições públicas envolvidas, a gente, o bem comum é algo buscado por todos, né, muitas vezes a gente pode ter uma visão de que, ah, mas a fazenda vai sempre ser refratária às demandas por saúde, né, isso não é uma verdade, isso não é verdade porque nós, como todos os atores envolvidos no processo, controlamos a legalidade e a constitucionalidade dos pedidos, né, a gente, a fazenda não é, não é uma barreira, um obstáculo à saúde das pessoas, muito pelo contrário, nós perseguimos o bem comum como todos os atores envolvidos. Então, eu quero deixar muito claro aqui, muito registrada a minha imensa honra de poder participar de um evento como esse, um evento de palestrantes do altíssimo nível e que nós possamos ter um debate profícuo, interessante para todos que nos assistem. Então, dando uma... antes de dar um panorama da cidade de São Paulo, eu gostaria de trazer a vocês, os senhores, um evento, um acontecimento que vai ser votado amanhã, que é a PEC 186 de 2019, que é uma PEC que vai ser votada a um regime emergencial, como disse muito bem a doutora Daniela, de desvinculação das receitas para a saúde, né, o Senado Federal vota amanhã e essa votação é do interesse de todos, né, por quê? Porque ao desvincular as receitas orçamentárias, receita corrente líquida das ações de saúde, nós ficamos completamente à mercê, à mercê do agente político do momento, né, da circunstância. Então, isso pode significar algo positivo, como uma discricionariedade maior do orçamento, porque nós sabemos, afinal de contas, que o orçamento é rígido, né, tem muitas vinculações orçamentárias, mas, por outro lado, isso pode significar menos recursos às ações e aos serviços de saúde e comprometer todo esse trabalho que tem sido brilhantemente desenvolvido pelas instituições jurídicas envolvidas. Então, essa é uma preocupação, essa votação de amanhã, essa PEC 186 de 2019, é uma preocupação de todos, né, não é só uma preocupação de nós que estamos diretamente desenvolvidos, mas de toda a sociedade para saber se isso é algo positivo ou algo negativo para as ações de saúde. Então, dito isso, eu gostaria de passar um panorama um pouco da cidade de São Paulo. Nós tivemos até 31 de julho de 2020, 6.138 ações ajuizadas, o que representa um processo para cada 2.107 habitantes da cidade de São Paulo. Então, dentro desse universo de ações, 89,72%, ou seja, quase 90% dessas ações foram pedidos de medicamentos, procedimentos e tratamentos e aproximadamente 10% dessas ações foram de indenização, de pedido de indenização por suposto erro médico. Então, a gente vê que quando nós falamos de judicialização da saúde, 90% dos pedidos é por tratamento, medicamento, procedimento. E assim vai, dentro desse universo, né, de 90% das ações pedindo, essas ações, serviços de saúde, 30% delas, né, se referem a tratamentos e 28,70% delas se referem a pedidos de medicamentos. Então, a gente vê que o grosso dos pedidos, das ações propostas perante para o judiciário são para tratamentos e para medicamentos. Tem outras categorias também que nós podemos contabilizar, que são cirurgias, exames, internações, dietas e tudo mais, mas algo próximo, né, 58,70% é disso que nós estamos falando. E para nós temos uma dimensão de números, né, os valores dos empenhos liquidados para cumprimento das ações judiciais, das decisões judiciais, né, e isso nós não estamos contando aqui os sequestros, né, realizados nas contas públicas do município e também nós não estamos contabilizando aqui os cumprimentos sem gastos, né, que são as disponibilizações dos serviços. Nós estamos realmente contabilizando aqui o que foi gasto com empenho para aquisição, né, em decorrência da decisão judicial. Em 2017, foram mais de 9 milhões de reais, né, para ser mais preciso, 9.389.356,41 centavos. Em 2018, foram mais de 12 milhões de reais, 12.088.473,26 centavos. Em 2019, foram mais de 5 milhões de reais, quase 6 milhões de reais, foram 5.735.812,17 mas a gente percebe que isso não é pouco, portanto, nós não estamos falando de algo pequeno, né, nós estamos falando de apenas o que foi empenhado sem contar todo o custo que a administração da saúde tem e sem contar todas as políticas públicas, né, as questões que não foram demandadas. Então, mas é importante deixar claro que essa redução se deve, sobretudo, às medidas de aprimoramento, né, da assessoria técnica, né, da Secretaria de Saúde, a PGM e o processo judicial em si, as medidas de evitar, que evitam a judicialização, né, foram ampliadas as medidas de desjudicialização, como, por exemplo, acesso à SUS e tudo mais, e também a ampliação do rol do SUS. Então, a partir do momento em que o SUS passa a incluir novas tecnologias, incluir novos medicamentos, a judicialização, em tese, ao menos a princípio, passa a ser desnecessária ou reduzida em grande monta, né. E esses números, dentre outros, né, eles foram, inclusive, objeto de um pôster, de um pôster muito bem feito pela Secretaria de Saúde, chamado Retrato da Judicialização da Saúde no município de São Paulo, 2017-2018, elaborado pelo doutor Paulo Cromo e pelo nosso colega, doutor Rafael Moreira, e apresentado no Congresso Internacional em 2019. Depois eu posso disponibilizar o link para os senhores, caso desejem. Então, situando o tema, a saúde é uma atividade de relevância pública, né, prevê isso expressamente o artigo 197 da Constituição, e, portanto, a saúde, ela pode ser distinguida, ela pode ser dividida em dois ramos, né, saúde pública e saúde privada. O que nós estamos falando aqui é a saúde pública, né, isso nós estamos falando, né, para deixar claro que nós estamos falando de plano de saúde, nada disso. O tema aqui é saúde pública, SUS, Sistema Único de Saúde. E quando nós falamos de saúde, nós não podemos nos esquecer jamais que a saúde é, como os italianos dizem, né, direitos de segunda geração, né, são direitos de segunda geração, que são direitos prestacionais. Todos os direitos prestacionais, eles têm custos. É claro que são direitos prestacionais no sentido, não no sentido altruísta do Estado, o Estado quer prestar esses direitos porque ele acha interessante ou não, mas porque esses direitos de segunda dimensão ou de segunda geração, para quem preferir, eles são asseguratórios da liberdade humana, né. Então, a liberdade dos indivíduos só acontece porque eles têm acesso à saúde, à educação e tudo mais. Então, assegurar os direitos de segunda dimensão é, ao mesmo tempo, assegurar a liberdade humana. Então, é uma necessidade. Então, ao se constatar isso, como diz claramente os autores alemães, Pierre Roth e Sielink, no livro Direitos Fundamentais, eles dizem isso, que não é uma concessão do Estado, mas uma necessidade humana, né. Então, constatando que os direitos prestacionais, eles têm custos, nós temos um dilema aqui que não podemos perder de vista jamais, que é o dilema da limitação orçamentária e, ao mesmo tempo, do outro lado, a universalização do acesso e, sobretudo, aí, o acesso igualitário a essas ações e serviços de saúde. Por quê? Porque a Constituição diz isso expressamente, né, no artigo 196 da Constituição. O acesso, ele tem que ser universal e igualitário. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a saúde é um sistema único, é um sistema único em que, mas acontece que as decisões judiciais, elas são pontuais individuais. Então, muitas das vezes, e também não tem como o magistrado saber os impactos dessa decisão. Quem vai sentir os impactos somos nós, da Fazenda, quando recebermos os pedidos e verificarmos a somatória deles, né, e verificarmos que, por exemplo, aquele pedido não é passível de universalização, por exemplo. E se não for passível de universalização, ele viola expressamente o artigo 196 e, em última análise, viola o princípio da igualdade. Porque, se uma outra pessoa não poderia ter acesso àquele serviço, está violando certamente o princípio da igualdade, né? Então, a limitação orçamentária não é um aspecto econômico e se pode argumentar que o capitalismo, portanto, sobrepõe a economia sobre os direitos das pessoas. Não se trata disso, se trata de uma realidade, se trata de uma característica dos direitos de segunda geração, que são justamente direitos prestacionais e que têm custos. E a limitação orçamentária precisa ser uma questão sempre no horizonte de uma decisão judicial, de uma propositura, porque, afinal de contas, todos os atores envolvidos nesse processo de construção do direito à saúde defendem o bem comum, e é importante a gente deixar claro, todos nós aqui defendemos o bem comum. Então, esse evento é fundamental para esse compromisso, para esse compromisso da construção de um direito à saúde, uma construção de uma hermenêutica de um direito à saúde, sobre pilares sólidos de uma segurança jurídica. Então, nós precisamos, antes de entrar propriamente nos enunciados do CNJ, deixar alguns contornos desse direito bastante consolidados. como foi dito aqui, não se trata de algo novo, a gente não está dizendo nada inovador aqui, minha fala não vai ser nada inovadora, mas vai ser um wake-up call, vai ser um despertar para essa necessidade de consolidação da racionalidade do direito à saúde. A gente precisa consolidar isso de uma vez por todas. De uma vez por todas, é preciso ter a preocupação com essa necessidade sistêmica, não apenas do caso concreto, e não ignorando, obviamente, claramente, não ignorando as necessidades humanas urgentes e prementes, que a gente sabe muito bem que isso é a realidade da vida. Mas é preciso deixar claro que a teoria das capacidades institucionais, que é amplamente desenvolvida, como todos nós sabemos, elas preconizam uma deferência do órgão judicial aos órgãos técnicos, porque a gente está tratando, em última análise, uma questão estritamente técnica. O Poder Judiciário, nós que atuamos aqui nessa área, nós não temos, isso é verdade, a expertise em matéria de saúde, então nós ficamos à mercê dos pareceres e dos relatórios e dos laudos médicos, isso é verdade. Então, pela teoria das capacidades institucionais, essa deferência dos atores do processo aos órgãos técnicos é algo que nós precisamos, não podemos nos esquecer. Então, nesse cenário da teoria das capacidades institucionais, nascem projetos belíssimos, nascem projetos belíssimos, como o NATJUS, que são os núcleos de apoio técnico ao Poder Judiciário, em que a gente vê, na prática, a gente vê procedimentos muito interessantes de magistrados enviando o processo, assim que recebem, enviam direto ao NATJUS e recebem a resposta em 72 horas, no máximo, pareceres técnicos, avaliações sobre aquele pedido e depois decidem sobre o pedido liminar, isso é muito interessante, isso é muito salutar, como uma medida que vem justamente na esteira dessa teoria das capacidades institucionais. Nós temos também o acesso à SUS, que é uma medida muito interessante, um convênio interinstitucional, um compromisso com a dejudicialização da saúde, o município de São Paulo já afirmou esse compromisso no ano de 2019, então, inicialmente era apenas no âmbito do Estado, com as instituições do Estado, e agora o município aderiu ao acesso à SUS, então, há um compromisso de todos nós em relação a essa necessidade de dejudicialização, de atendimento administrativo, portanto, nesse cenário também se inserem os enunciados, porque a partir do momento em que nós precisamos construir uma hermenêutica segura, sólida, sobre o direito à saúde, porque, afinal de contas, é o interesse de todos, é um interesse de todos, nós precisamos trazer para essa discussão os enunciados do CNJ. Os enunciados do CNJ, e aqui é importante que se diga, são ações do Fórum Nacional do próprio Poder Judiciário para a Saúde, não se trata aqui de discussões doutrinárias fora do Judiciário, não, se trata de discussões dentro do próprio Poder Judiciário. E foram três jornadas que todos nós conhecemos muito bem, três jornadas que foram realizadas, organizadas pelo CNJ e realizadas em maio de 2014, maio de 2015 e março de 2019, portanto, como foi dito aqui, não se trata de nada novo, nós estamos falando de algo que vem desde 2014, 2015 e 2019, integrado, essas jornadas foram integradas por juízes, desembargadores ministros e ministros do STJ. Então, nós precisamos trazer esses contornos para a construção de uma hermenêutica segura de um direito à saúde, porque nós sabemos que os direitos fundamentais não são absolutos, né? Os direitos fundamentais, eles convivem com outros direitos. Então, por mais que existem, inclusive, autores que defendem que existem direitos que se sobrepõem a outros, né? Para um direito à vida se estaria acima dos demais direitos, mas nós sabemos que a teoria que prepondera no nosso ordenamento é, a corrente majoritária é que todos os direitos fundamentais estão no mesmo patamar, a estatura constitucional é igual para todos, então, se é igual para todos, todos têm que conviver, né? A administração orçamentária está na Constituição, né? Então, a preocupação com o orçamento público, além de ser uma característica dos direitos de segunda geração, está na Constituição, né? Então, e isso impacta diretamente a vida das outras pessoas. E, após os enunciados, vieram temas que, inclusive, consolidaram muitas questões que estavam nos enunciados, como foi dito muito bem para a doutora Daniela, o tema 106 do STJ, ele veio, por exemplo, em setembro de 2018, o tema 500 do STF, ele veio em maio de 2019 e no dia seguinte, o dia seguinte foi votado o tema 793 do Supremo, também, em 23 de maio de 2019 e também nós temos o tema 6 do STF, que está com pedido de vista para o ministro de uma mente, que trata aí dos medicamentos de alto custo para doenças graves, né? Então, nós temos temas posteriores que consolidaram muitas das ideias que estavam nos enunciados e que foram frutos, que foram resultados de grandes debates no meio do próprio poder judiciário. Então, eu gostaria de compartilhar com as senhoras e com as senhoras e com os senhores a análise de 12 enunciados, né? São mais de 100 enunciados, eu pincei aqui para o nosso debate 12 enunciados, excluindo aqui os que já foram incorporados aos temas, porque aqueles que já foram incorporados aos temas... Fábio, peço licença, restam 5 minutos, tá bom? Obrigado, obrigado. Obrigado. Você vem, Celere. Então, como eu disse, esse é um despertar, né? Para a consolidação desses assuntos, para que nós possamos virar a página, para que nós possamos avançar. Porque eu tenho um artigo depois publicado, que foi publicado no Conjur, em que nós discutimos exclusivo isso, a necessidade de ter uma disciplina nas faculdades chamadas, pode ser o nome que for, mas a gente sugere como direito sanitário, né? O direito sanitário, ele tem regras próprias, né? A lei orgânica do SUS, ela prevê lá no artigo 16 ao artigo 18, as competências dos entes federativos, né? Então, em âmbito do SUS. Então, a gente vai ver lá nesses artigos 16, 17, 18, 16 as competências da União, 17 as competências do Estado, 18 as competências dos municípios. Lá vamos ver, por exemplo, que não está no rol de competência dos municípios os procedimentos de alta complexidade. Então, alta complexidade não é matéria dos municípios, é matéria da União coordenar e é matéria dos Estados gerir. Então, isso está lá. Mas só que como nós, e como isso é uma matéria que ficava sob as fronteiras dos profissionais da saúde, isso não é muito debatido no âmbito universitário. Nós precisamos trazer isso para o debate jurídico e consolidar isso de uma vez por todas. Então, o enunciado 2, por exemplo, diz lá desde 2019 que há um dever de renovação periódica do relatório e da prescrição médica. Isso está no enunciado 2. Há um dever de renovação do relatório e da prescrição. O enunciado número 3, e aqui eu vou adiantar para a gente, para já me encaminhar para o final, o enunciado 3 prevê a comprovação prévia da negativa ou da indisponibilidade no SUS. E o atendimento a essas condições aqui podem ser feitos por meio do NATJUS. O NATJUS pode trazer essa informação. O próprio acesso à SUS pode trazer essa informação. O enunciado 13 diz a prévia ouitiva do ente federativo. Então, conceder um prazo. É muito salutar conceder um prazo de 72 horas para o município se manifestar antes de conceder e eliminar. Depois, a consulta prévia ao NATJUS, no enunciado 18, perfeito. Depois, o enunciado 55, condição para o levantamento de valores. Levantamento de valores sequestrados depende, diz o enunciado, da assinatura de um termo de responsabilidade e de prestação de contas periódicas. Depois, o enunciado 56 prevê a apresentação prévia de três orçamentos antes da liberação dos valores sequestrados. Ou seja, aqui já traz aquela mesma natureza, mesma similitude de um juiz ordenador de despesas. Se houve o sequestro de bens e o magistrado vai autorizar esse pagamento, ele se torna um ordenador de despesas, como diz o artigo 80, parágrafo 1º do Decreto-Lei 200, de 67. Então, ele se torna um ordenador de despesas. Se torna um ordenador de despesas, tem que ter três orçamentos. E o enunciado vem nesse sentido. O enunciado 56. Depois, o enunciado 58. A possibilidade de notificação judicial do médico que prescreveu aquela receita ou que emitiu aquele laudo. A possibilidade de notificação judicial para sanar dúvidas, para obter esclarecimentos. Depois, o enunciado 69. Consulta prévia sobre a existência de uma lista de espera, porque já pode estar muito próximo de atendimento da lista de espera. E uma decisão judicial pode inverter essa ordem e prejudicar as pessoas que estão na lista. Depois, laudo médico pode ser infirmado por parecer técnico e prova pericial. O laudo médico apresentado pela parte não é absoluto. Não é absoluto. Ele precisa ser corroborado pelos pareceres técnicos e pela prova pericial. Depois, considerar as dificuldades reais do gestor nos enunciados 84 e 86. É uma decisão sobre a vida concreta. A Líndib trouxe essa preocupação no artigo 20 em diante. Artigo 20 até o artigo 22. Quer dizer, as dificuldades... Não pode haver uma necessidade de cumprimento, uma obrigação de cumprimento. Num prazo curto, compra o medicamento em 24 horas. Mas como? Existem dificuldades reais do gestor. E a Líndib, a lei de introdução, trouxe isso. Isso é uma previsão legal. Não apenas baseada na razoabilidade. É uma previsão legal e também nos enunciados 84 e 86. E, por fim, para caminhar para o encerramento, o enunciado 85, como disse muito bem a doutora Daniela, e tem razão no que ela coloca, a defensoria, quando faz... Porque o enunciado 85 diz assim, medidas para aferição de incapacidade financeira da parte. Então, o Poder Judiciário poderia consultar o Renajude, o Bacenjude, que agora mudou para a Cisbajude, enfim, Infojude e tudo mais. Mas como a defensoria já faz esse trabalho, e aí a importância dos atores nesse compromisso, a defensoria já faz esse trabalho, o próprio Ministério Público também já faz esse trabalho, então, realmente haveria uma presunção de incapacidade financeira. Mas nas ações propostas pelos advogados privados, essa pesquisa, essa busca é de salutar. É importante, sim. Porque o próprio Tema 106 exige isso, né? O STJ. Então, para finalizar, e depois eu vou deixar o artigo aqui no link para quem tem interesse, eu gostaria de realmente reiterar a importância desse evento, desse diálogo interinstitucional. Eu espero que nós possamos evoluir para um evento ainda maior, de maior envergadura. E quero agradecer a todos pela atenção e pela paciência de me ouvir. E é isso. Muito obrigado. Obrigado.